Bom, agora a premiação aí do pessoal da CV300, primeiro colocado, o Saguí. A comemoração do pessoal, galera aqui embaixo comemorando juntos, torcedores, fãs, né? Só torcendo pro Saguí, né? Vamos acompanhando a premiação aí da categoria CV300. Então daqui a pouquinho vai ter a premiação. O pessoal vai receber o troféu de uma pessoa feia. Dão umas minas que é zoada, né? Demais. As minas da Pirelli. As minas da Pirelli que vai entregar o prêmio. Puta, mano. Não precisava nem entregar um prêmio. Só me entregava um abraço e já tava bom. Nossa, mano. As mulheres borracham. Vamos começar a premiação agora. Todo mundo fazendo o patrocínio da Pirelli. Tô pro quinto colocado. Agora o quarto colocado. Silvio dos Anjos. Epa, opa. Beijar na boca não, velho. Malandro. Só a mulher tá te vendo em casa. Anderson dos Santos. Terceiro colocado. Nossa, nem deu um beijo na mina. Olha que maluco. Segundo colocado. Moto 55. Também não deu um beijo na mina. Acho que a mulher dele tá aqui embaixo, velho. Grande, grande, grande. Chegou. Tem a torcida organizada. Saguí. Torcida organizada. A mina dele aqui. Só não beija que essa mulher tá aqui embaixo. Ê, beijou a aliança e tudo, hein. Eita. A premiação agora pro pessoal aí. Todo mundo junto. Parabéns aí a todos os pilotos da categoria CB300. E boa sorte nas próximas corridas. Beleza. Falou, galera. Valeu, obrigado. Ah não, champanhe, champanhe, velho. Cuidado aí que vai cair aí, velho. Champanhe, champanhe. Eu não sabia que tinha não. Nossa, olha a tampa indo na cabeça do cidadão. Ha ha. Vixe, vixe. Ferrou, ferrou, velho. Sai fora, sai fora, mano. Puta, tá louco, velho. Nossa, velho. Olha bem na cara. Ainda bem que nós saímos fora, velho. Senão ia tomar um banho de champanhe. É isso aí. Agora vai ter um comentário do Ivan, que foi o vencedor. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Fabinho da Ronald. Fui.